Música Sei que eu estou franco, mas eu vou cantar Nada neste mundo pode me parar Nas leis do meu corpo corre o teu amor Não manda ele abraça o teu montão Sem ti nada sou o Senhor Eu levar o alto em mim a lua brilhar Algo que eu quero mostrar Glória Meu coração do que me adoro Mas na lua com o meu amor Eu não morro 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 Amém. 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 Amém.